Durante o período de emergência, diversos serviços foram interrompidos. Desses serviços, faz parte a fisioterapia para habilitar pessoas com deficiência. Mário Rogério, menino de 5 anos, faz parte das estatísticas de crianças com deficiência que interromperam a fisioterapia em hospitais da capital moçambicana. Para garantir que o menor continue as sessões na sua casa, o seu pai adaptou algum equipamento que facilite os exercícios. Quando fui para lá para o hospital, fui assistir aquele treinamento de pessoas adultas com problema de poste. Então, vi isto lá. Então, quando, às vezes, ela ia lá para a fisioterapia, eu perguntava, mas como é que se faz essa fisioterapia lá, além da própria ginástica? Então, quando ela também me explicou isto, eu disse, ah, então eu não posso fazer uma coisa movimentável. Tenho que fazer uma coisa fixa. Em que ele mesmo, sem o próprio coiso, ele quando chega ali, pega ali, ele tenta levantar-se as próprias, essas talas. Então, a partir daí mesmo, ele já com o sapato já dá algumas voltas. Então, foi esta parte fixa aqui. Porque mesmo dentro da cadeira, ele sem as próprias talas, ele consegue subir no sofá. Senta e ele desce no sofá. Então, praticamente, é quando surgiu isto. Cristóvão Mário, pai do menino Mário, revela que o seu filho nasceu com deficiência. Mas esta piorou devido a uma má fisioterapia. A deficiência deste menino é de nascença. Então, quase teve o nascimento com pernas cruzadas. Teve que ter muita operação para tentar esticar os membros. Só que os membros dele estão um pouco atrofiados. Só com a ajuda dos sapatos, está lá. É que ele consegue ficar um pouco de pé. Mas também é um pouco difícil para ele. Então, o que ele usa já é andar quase de nádegas com o apoio do coiso. E as mãos também tiveram dificuldades por causa da fisioterapia. Uma vez que fizeram a fisioterapia, fizeram muito mal. Então, não, tive que ter gesso. Então, já não é fácil para ele poder dobrar. Dobro, mas não assim 100%. As duas mãos, assim. Então, não chegam a passar muito desta medida deles. Benilde Morana, diretora executiva da cooperativa Luan Semeia Sorrisos, enaltece a iniciativa do Sr. Cristóvão. Eu acho que, nesta altura em que os centros de saúde não estão abertos para receber as nossas crianças, é importante que elas continuem a trabalhar a partir de casa. Então, sugiro até aos outros pais que tenham crianças com deficiência, que também sejam criativos. Igual a este pai, que construiu aquelas barras de treinamento, não é? Para o próprio filho. E ele acaba fazendo a fisioterapia mesmo a partir de casa. Então, o que acontece é que muitos dos pais, infelizmente, estão relaxados à espera que esta situação passe para voltar a levar os filhos à fisioterapia. Mas, depois, nós temos que estar cientes que, enquanto a criança não tiver fisioterapia, vai ser muito prejudicial para ela porque corre o risco de perder as várias aquisições. Então, temos este exemplo que eu acho que tem que ser replicado a nível dos vários pais. Penilde apela pais de crianças com deficiência a seguir o exemplo do Sr. Cristóvão. Chama uma atenção a entrega deste pai. Eu trabalho com pais de crianças com deficiência e eu sempre deixo claro que, muitas vezes, os homens em especial têm a tendência de abandonar uma criança. E hoje eu saio desta casa muito feliz porque vejo que este pai luta juntamente com a mãe da criança que não é muitas vezes que nós temos a oportunidade de ver isto. mas é assim que as famílias têm que ser, não é? Unidas e, em conjunto, lutarem para o bem-estar da criança com deficiência. Então, saio daqui muito feliz, muito impressionada porque eu acho que é este tipo de homem que nós precisamos para usar como exemplo para a nossa sociedade. Então, ser pai, ser homem, é também olhar para a mãe, é olhar para a criança e dar o apoio necessário. Então, está de parabéns. E só temos a agradecer à TV Surdo por incluírem-nos neste programa em que foi um aprendizado, foi uma riqueza para todos nós. Deus não faz todos iguais. Então, para que abandonar um, se Deus tem a missão dele de fazer aquilo que ele quer para com todos? Então, é só estar perto. Porque o futuro dele, eu não consigo determinar o futuro dele. Ele está nas mãos de Deus. O que ele vai dar amanhã, eu não sei o que é. Então, eu posso não ter aquilo que eu quero para lhe dar, mas ele um dia pode vir a dar. Então, é só ajudar. Deus vai fazer o melhor para ele. Pais de crianças com deficiência apelam ao cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19, sobretudo para esta camada social. Tentamos ensinar o máximo dele, com a televisão e tudo, o que é necessário para fazer para não ter problemas com o corona. Então, o próprio médico, ele também optou em marcar algumas datas para ele ir, mas sempre agora ele não vai com frequência. Eram duas vezes por dia, terça e quinta. Mas agora, talvez uma vez por mês, é que o médico precisa dele para ir lá ver alguma coisa. Mas assim por isso, ele só está em casa. Como sempre, ele fica em casa, sempre, com os cuidados, todos os cuidados. E estamos desefetando também. Nós que saímos, antes de ele pegar, assim, utiliza aqueles produtos, desefetar, né? Depois de pegar, assim.